Um cavalo selado Um cavalo selado Um cavalo selado Um cavalo selado É mais lindo que uma Hilux Uma loura montada É coisa de luxo Eu boto a bota e a espora Manda boi que lavo eu E agora o raqueiro Aqui bancada o povo tá comentando Ele não perde um boi vai acabar ganhando Aqui bancada o povo tá comentando Ele não perde um boi vai acabar ganhando Manda boi loco Tô deixe de história Cavalo como funciona sem espora Manda boi loco Tô deixe de história Perdi a vaqueada Mas ganhei uma loura agora Manda boi loco Tô deixe de história Cavalo como funciona sem espora Manda boi loco Tô deixe de história Perdi a vaqueada Mas ganhei uma loura agora Manda boi loco Tô deixe de história Cavalo como funciona sem espora Manda boi loco Tô deixe de história Perdi a vaqueada Mas ganhei uma loura agora Manda boi loco Manda boi loco